Seu coração, aquela que você quer ouvir, toca aqui. A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec, o programa Amigo Miguel e Convidados. Esse programa vai ao ar todos os sábados, das 16h às 17h, Amigo Miguel e Convidados. Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga, nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo. O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional, o setanejo, é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec. Programa Amigo Miguel e Convidados. Boa tarde, muito prazer, eu sou o Amigo Miguel, a alegria da minha, da sua, da nossa TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Meus amigos e minhas amigas, eu sempre começo assim, sempre agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo hoje, amanhã e todo sempre, meu pai. Tá recebendo meu abraço, meu carinho, a galera maravilhosa, simpatia, alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Todos meus amigos, tele e internautas, no sabadão das 16h, 17h, curtindo o programa. Amigo Miguel e Convidados é show Brasil. Meu abraço. O meu boa tarde vai para o meu amigo Rodolfo, a minha amiga Janaína, a minha amiga Andréia. Todos os comunicadores e apresentadores da TV Sinec. Se sintam todos vocês abraçados pelo amigo Miguel. Tá certo, gente boa? Gente, amiga, essa galera, simpatia, alegria de norte a sul, leste a oeste. Nos quatro pontos cardeais, ligadinhos na Sinec. E hoje eu começo bem, começo legal falando Luthier. Luthier Amorim Gitter Amp. Concerto e manutenção de instrumentos de cordas, pedais de efeitos, amplificadores valvulados, transistorizados, acordeon e venda de acessórios. Informações amigo ou amiga. Ligue para o telefone. 0, operadora 11, é o 50492754. Ou para o 0, operadora 11, é o 982625758. O endereço é a Rua Barão do Triunfo, 1611, no Brooklyn, em São Paulo, capital. Falei disso e recomendo, porque ele tem preço, tem qualidade e um bom atendimento. Luthier Amorim Gitter Amp. Tá aí, mas eu falo para você, meu amigo, minha amiga. Tá aí, agora chegou um lugar muito especial, muito legal, para você passar horas agradáveis juntamente com uma pessoa amada ou com os seus familiares, com certeza. Estou falando e estou recomendando a sorveteria Milk Honey. Tá aí, ó. Diz que sorvetes e açaí. Peça seu açaí, sorvete ou picolé, pelo telefone ou WhatsApp. Tá aí, 0, operadora 11, é o 983370638. Ou para o 55279034. O endereço é a Avenida Paulo Gilker, Heimberg, 2452, no Jardim Novo Horizonte, em São Paulo. Recebendo e atendendo vocês com muito carinho, o meu amigo Neto. Alô, Neto! Aquele fortíssimo abraço a você. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sintonia. Na TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. Falei disso e recomendo, sorveteria Milk Honey. Alô, meus amigos e minhas amigas. Vem aí agora no dia 9 de junho, no domingão, a partir do meio-dia. O Esquina Show em festa, tá certo? Muito legal, um super bingo aí para a galera, todos os participantes. E após o bingo, um super churrasco na faixa para a galera. O endereço do Esquina Show está situado no mesmo Estrada do Rio Acima, numeral 13.645, no Santa Cruz, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Informações, ligue para o telefone. É o 972-400533 com o meu amigo Luizão, do Esquina Show. Com a presença do amigo Miguel e de todos os convidados nessa festa super legal. Meu amigo, minha amiga, para você se apresentar no meu programa, é muito fácil. É só você ligar para SMI Produções, ligando para o 969-489159, ou para o 944-62-6767, ou para o 980-1533-82, para você brilhar aqui no palco da TV Sinec, no programa Amigo Miguel e Convidados. Tá aí, gente boa, gente amiga, começando bem, começando legal, no Alto Astral, no Sabadão. Ela é cantora, ela é compositora, ela manda bem, ela manda legal. Ela vai levantar o Alto Astral da galera de simpatia, alegria do Facebook, do YouTube e de toda a rede social. Recebam ela com muito carinho, minha amiga, minha irmãzinha, cantora, Sida Rodrigues. Rodrigues, o palco é todo seu. TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar. É só sucesso, Brasil! Eu estava na balada, quando vi você, você olhou pra mim, e eu também olhei, foi, 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 foi na balada, foi na balada, que tudo começou. Sida Rodrigues, chegando pra vocês. Ela é sucesso, Brasil! Sida Rodrigues! Foi, 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 foi na balada, foi na balada, que tudo começou. Eu estava na balada, quando vi você, você olhou pra mim, e eu também olhei, e o DJ tocou, aquela música, que contagiou, o nosso coração. Juntos dançamos, juntos dançamos, a noite toda, e no final da noite, você perdeu meu telefone. Sucesso, Brasil, com a cantora e compositora, Sida Rodrigues, ela não é dez, ela é mil, ela é show, Brasil! Juntos dançamos, juntos dançamos, a noite toda, e no final da noite, você perdeu meu telefone. Foi, 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 foi na balada, foi na balada, que tudo começou. Eu estava na balada, quando vi você, você olhou pra mim, e eu também olhei, e o DJ tocou, aquela música, que contagiou, o nosso coração. Juntos dançamos, juntos dançamos, a noite toda, e no final da noite, você perdeu meu telefone. Sucesso, Brasil, Sida Rodrigues! Boa, boa tarde! Boa, boa tarde! Como vai você, minha amiga? Estou muito bem, graças a Deus, e você, como está? Obrigado, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, recebendo a cantora e compositora, ela é minha irmãzinha, Sida Rodrigues, do programa Amigo Miguel, convidado. Sida, eu quero deixar você à vontade, para você mandar seu toque, seu recadinho para os amigos e amigas, deixar suas redes sociais, o seu telefone para show, e o povo perguntou. O povo quer saber, as composições são suas e quantos anos de carreira. Vai, responde para a galera. Pois é, então, vou deixar primeiro o telefone de contato, 11-985-68263, pode falar comigo, que depois eu passo para a minha assessora lá, porque eu não trouxe o número dela. E aproximadamente, mais ou menos, uns dois anos. Que bom! É, as composições, foi na balada, é composição minha, tem outras composições minha, que estão para gravar também, agora as outras são composições de outros compositores. Bacana, Sida, parabéns. Então, está aí, meu amigo teleinternauta, você pediu que eu fizesse a pergunta, a pergunta já foi feita e também já foi respondida, está certo? Obrigado, Sida. Só falta deixar as redes sociais. As redes sociais e o recadinho para os amigos e amigas. Isso, no Facebook é só procurar lá, entrar Sida Rodrigues, e no Instagram, 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 gente. O povo fala estragado. Não, é Instagram, gente. É que toda vez que, às vezes, a gente vai falar essa palavra, parece que ela dá uma sumidinha assim, mas falei correto. É Sida Deus Santos, está bom? E é isso aí, gente, só mandar o convite lá que eu aceito. Tem algum recadinho especial para alguém? Eu quero deixar um abraço para todos que estão acompanhando aqui a live do programa. O sucesso dos amigos, é Miguel e convidados, é Miguel e convidados, gente. Olha, você vê que a gente vive tanto no grupo, agora eu estou lembrando do grupo da Tânia Cabral. Sida, você está fazendo muita televisão, graças a Deus. Estou sim. Que bacana, não é, minha irmã? Estou indo muito, tem muitos convites na TV. Isso, Sida, isso é sinal que você tem talento, as suas canções, o seu arranjo, as suas letras, com certeza, alegra o povo. Isso é muito bacana, isso é muito importante, viu, minha irmã? Com certeza, e eu fico super feliz, né, por isso daí, pelos convites que eu recebo, né, e é isso aí. Tá bom. Estou chegando, devagarinho eu estou chegando. Mais uma vez o telefone vai show. É 11-9-8-5-8-6-8-2-6-3, tá bom, gente? Maravilha. Sida, as portas do programa vão estar sempre abertas para você, vote quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar. Vamos catar a mão, sucesso? Vamos. Agora é, eu só quero fazer aquilo com você. Com você, Sida Rodrigues, no programa Amigo Miguel e Convidados, o palco é todo seu. É, Sida Rodrigues, e eu só quero fazer aquilo com você. Escuta aí. Eu já falei que é tudo mentira, ele é muito ruim, você não vê que por inveja, ele menti contra mim. Baby, me investigue de uma vez por todas pra você descobrir que eu nunca te traí. Quero que você tenha a certeza que falo com sinceridade, te amo de verdade. Não te pediria para apurar se a minha fidelidade eu não pudesse provar. Tenho ficando horas olhando seu retrato e cantando uma música chamada papel de extrato. Vamos pedir a Deus, em nome do Senhor, para que Ele nos unha e abençoe o nosso amor. Eu, ôê, 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 Não te pediria para apurar Se a minha fidelidade eu não pudesse provar Tenho ficado horas olhando seu retrato E cantando uma música chamada papel de extrato Vamos pedir a Deus em nome do Senhor Para que Ele nos una e abençoe o nosso amor Eu sempre tô te amando, meu bebê Eu só quero fazer aquilo com você Eu sempre tô te amando, meu bebê Eu só quero fazer aquilo com você Cida Rodrigues é sucesso Brasil É show Obrigado minha amiga Tá bom gente boa, gente amiga Mas tá aí Brasil, o sucesso não para O sucesso continua na TV Sinec, uma nova onda, uma nova emoção no ar Pela primeira vez no programa do Amigo Miguel e Convidados Meus amigos teleinternautas Recebam ele com muito carinho Ele é cantor, ele é compositor Ele vai mandar bem, vai mandar legal Vai levantar o alto astral da galera Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Cantando pra galera Naná do Forró No programa Amigo Miguel e Convidados Ele não é dez, ele é mil Ele é show Brasil Naná do Forró Só sucesso É hoje que a mulher vai me matar Passei a noite no meio da mulherada Bebedeira e cachaçada Não vi o tempo passar Agarradinho, dançando forró e chote Beijando no cangote até o dia clarear É hoje que a mulher vai me matar Saí de casa pra voltar com meia hora Já tem vinte e quatro horas e eu aqui enchendo a cara Eu me tomei com uma turma de maluco Comecei tomando suco e acabei na cachaçada É hoje que a mulher vai me matar 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 E minha mulher descobri que eu tô aqui A casa vai cair, a madeira vai deitar Vou apanhar de cabo de vassoura Dentro da minha casa eu não posso mais entrar É hoje que a mulher vai me matar 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 É só alegria Brasil com Naná do Forró Mandando bem, mandando legal No programa Amigo Miguel e Convidados É Show Brasil É hoje que a mulher vai me matar 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 Passei a noite no meio da morrerada De beber de cachaçada Não vi o tempo passar Agarradinho dançando forró e short Beijando no cangote até o dia clarear É hoje que a mulher vai me matar 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 Saí de casa, vou voltar com meia hora Já tem vinte e quatro horas E eu aqui enchendo a cara Eu me tomei com uma turma de maluco Comecei tomando suco, acabei na cachaçada É hoje que a mulher vai me matar Se minha mulher é descobrir que eu tô aqui A casa vai cair, a madeira vai deitar Vou apanhar de cabo de vassoura Dentro da minha casa eu não posso mais entrar É hoje que a mulher vai me matar É hoje que a mulher vai me matar Aí Brasil, sucesso não para o sucesso Continua com ele, cantor e compositor Mandando bem, mandando legal Não é dez, ele é mil, é show Brasil Naná do forró, só sucesso Eu não consegui esquecer você Eu não consegui esquecer você Eu não consegui esquecer você Você grudou em mim Eu não consegui esquecer você Eu não consegui esquecer você Eu não consegui esquecer você Amor não faz assim Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas nada adiantou Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Arranjei um novo amor Ela me dá carinho Tudo que eu preciso Mas eu não consegui esquecer você Essa bandida Essa bandida Ela é carinhosa Quando faz amor Essa bandida Essa bandida Essa bandida Me enfeitiçou Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Mas nada adiantou Eu já fiz de tudo 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 Mas nada adiantou Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Arranjei um novo amor Obrigado Maravilha Boa tarde Boa tarde Meu amigo Naná Tudo certinho garoto Rapaz Melhor agora É Eu quero Antes de mais nada Agradecer você Pelo convite É isso O nosso amigo Léo da Mata O cara fantástico Maravilhoso E toda a sua produção Que nos recebeu muito bem Obrigado Naná Obrigado pelo seu carinho Viu Pela sua presença Primeira vez aqui no programa Do amigo Miguel e convidados Eu quero deixar você A vontade Naná Para você falar um pouquinho Do seu sucesso Mandar o seu recadinho Para os seus amigos e amigas Deixar suas redes sociais E o seu telefone Para o show Tá bom meu irmão Fica à vontade Naná do Forró Brasil É o seguinte Você entra no canal do Youtube Naná do Forró Bom Facebook Instagram Você vai entrar lá Você vai me achar Vai curtir tudo Que o Naná tem lá Nas redes sociais Tá bom E outra coisa Agora o mês que vem Está saindo o 15 CD meu Que bacana Pela gravadora M Noste Music Do Rio Grande do Norte O quinto CD O quinto CD E o telefone de contato FJ Produções Bacana 84 Que é o prefixo Tá certo É 991 26 29 81 Vai lá com o Frank José Aí garoto Naná O povo quer saber Quantos anos de carreira? Rapaz Já vai para os 15, 16 anos Olha que bom Eu tive um tempo parado Eu gravei um CD Depois eu estava em um gravador No Diretor Falecer Eu fiz uma parada Mas agora Eu já estou em outra gravadora Ô Naná E as composições são todas suas? Rapaz Olha Ou quase todas? Cantar eu não canto não Agora eu compor a cabecinha aqui Olha que bom Naná Naná Deixou as redes sociais já? Já No Youtube Lá no Facebook A pessoa entra lá Tá No Youtube No Instagram Vai me encontrar lá Naná do Forró Bom Tá bom Ô Naná Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença aqui no programa E dizer para você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas para você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E traga também os seus amigos Que realmente gostam de fazer o que você faz Maravilha Pode deixar E você realmente é um cantor que tem talento Viu? E outra coisa Eu quero dar um abraço A nossa amiga Cida Rodrigues Ela é de um grupo que eu participo É A rádio lá do São Luís do Maranhão Nosso mega brega Brasil Tá certo Ela é uma das Das componentes do grupo E eu quero aqui mandar um abraço também Para o São Luís do Maranhão Com o nosso amigo lindo Marlins Tá certo O nosso amigo Evaldo Dias Lá em Araguaíno e Tocantins Carlos Júnior em Recife Aí A galera maravilhosa Tem esse nosso grupo aí Evaldo Dias Tá certo Lá em Codoro no Maranhão Valter Silva Para todos os amigos e amigas Não é isso Naná? Para toda a galera do grupo Naná Então tá certo Naná Vamos cantar mal sucesso? Agora eu vou cantar uma romântica Lágrimas Lágrimas Olha A pessoa chora E você agora vai ter uma dançarina Uma bailarina do seu lado Tá bom? Tá jóia Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Com vocês Naná do Forró O palco é todo Seu garoto Cida Rodrigues no palco Maravilha é sucesso É o programa Amigo Miguel E convidados TV As lágrimas que molharam o seu rosto No dia que eu terminei Nunca esqueci Daquele momento Você chorou Você sofreu E não esqueci Ainda existe amor Eu tenho culpa Mas você não merecia Não Você me amava de verdade Queria eu do seu lado Pra amar o seu coração Eu sei que errei Eu sei que fui culpado Mas terminei contigo Porque tinha outra namorada Você chorou Você sofreu E não esqueci Ainda existe amor E não esqueci Ainda existe amor Naná do forró Naná do forró Você chorou Você chorou Você sofreu Você sofreu E não esqueci Ainda existe amor Ainda existe amor E não esqueci Ainda existe amor Obrigado Obrigado Valeu Naná do forró No programa Amigo Miguel E convidados Na TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção No ar No sabadão Meus amigos Teleinternautas O meu carinho O meu muito obrigado A cada um de vocês Tá certo? Eu quero mandar Meu abraço Meu boa tarde A galera maravilhosa Simpatia Lá do estado Da Bahia Do Cajueira Itatim Feira de Santana Santo Estevão A galera do grupo Do WhatsApp Do meu amigo Meu irmão Estevão Lima Se sintam todos vocês Aí abraçados Por todos nós Aqui da TV Sinec Tá bom meus amigos E minhas amigas Com certeza A galera de norte A sul Leste Oeste Nos quatro pontos cardeais Ligadinhos Na TV Sinec No sabadão Mas tá aí Brasil O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o seu alto Astral Ele é cantor Ele é compositor No palco Pra galera do Facebook Do Youtube De toda a rede social TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Recebam ele Com muito carinho Meu amigo Léo da mata No programa Amigo Miguel E convidados Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Você me disse adeus Se quer lembrou do que eu sentia por você Me arrancou da sua vida Me deixando uma ferida Que não para de doer Que não para de doer Me arrancou da sua vida Me deixando uma ferida Que não para de doer Não entendo o motivo Da nossa separação Não se vá Fique comigo Só aceita esse castigo Se me apontar a razão Se me deixar Sei que vou sofrer Não conheço a solidão Me acostumei com você Se não quer me ver sofrer Não me faça gratidão Não entendo o motivo Da nossa separação Não se vá Fique comigo Só aceita esse castigo Se me apontar a razão Se me deixar Sei que vou sofrer Não conheço a solidão Me acostumei com você Se não quer me ver sofrer Não me faça gratidão Me acostumei com você Se não quer me ver sofrer Não me faça gratidão Aí Brasil, sucesso não para o sucesso Continua com o cantor Com o cantor e compositor Léo da Mata É sucesso Com a dançarina Cida Rodrigues No palco da TV Programa Viva Miguel E convidados É show É sucesso Ai como eu gosto Quando chove Em meu nordeste Que todo o campo se veste De verde pra todo lado É muita emoção No peito do sertanejo Só me alegra Quando eu vejo Todo meu sertão Molhado É muita emoção No peito do sertanejo Só me alegra Quando eu vejo Todo meu sertão Molhado Com fé em Jesus Vamos ter muita fartura Graças a Deus Nas alturas Obrigado Meu santinho Tem milho maduro E feijão Pro nosso impulso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos Tem milho maduro E feijão Pro nosso impulso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos Ai como eu gosto Quando chove Em meu nordeste Que todo o campo se veste De verde pra todo lado É muita emoção No peito do sertanejo Só me alegra Quando eu vejo Todo meu sertão Molhado É muita emoção No peito do sertanejo Só me alegra Quando eu vejo Todo meu sertão Molhado Com fé em Jesus Vamos ter muita fartura Graças a Deus Nas alturas Obrigado Meu santinho Tem milho maduro E feijão Pro nosso recurso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos Tem milho maduro Tem milho maduro E feijão Pro nosso recurso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos Tem milho maduro Tem milho maduro E feijão Pro nosso recurso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos Tem milho maduro E feijão Pro nosso recurso Pra moda e cheiro Puxo Dos nossos barricudinhos É show Brasil Boa tarde Cida Cida Pode ficar aqui Minha querida Fica aqui Essa é a mão Minha bailarina Olha Mas falando nisso Léo Daqui a pouco Vamos conversar Gente Vocês veem Que importância Que tem Olha o que Que é A televisão O que é O artista Verdadeiro Vocês estão vendo Aqui essa menina Olha aqui Cantora Compositora Eu convidei Cida Você pode ser A nossa bailarina Com certeza Na hora Então isso Gente É o verdadeiro Artista Isso é muito bacana Isso é muito Gratificante É desse jeito Que tem que ser É desse jeito Que tem que se fazer É verdade Léo É verdade Meu amigo Léo Obrigado aí Pelo seu carinho Pela sua presença Que no programa Do amigo Miguel Convidado Eu quero deixar você A vontade Para você mandar Seu toque Seu recadinho Para os seus amigos E amigas Falar desse novo sucesso Deixar o seu telefone Para show E as suas redes sociais Vai garotinho Eu que agradeço Pelo convite Miguel E agradeço também Pela presença Do meu amigo Naná do Forró Bom E toda essa gente Maravilhosa Cida Rodrigues Eita cantora boa E agora bailarina Não é não? Aí sim Eu quero agradecer Também a sua produção Isso Muito obrigado Pelo acolhimento Viu? Bacana Tá bom? Bacana E o meu contato De show É 970313446 963395661 Ô garoto E as redes sociais? Tem As redes sociais? Tem Léo da Bata Tem Tem o estragado Lá o estragando? Não Tem estragado Não Ô Léo Pega um recadinho especial Para alguém Fica à vontade Quero mandar um abraço Muito especial A essa galera Do Mega Brega Brasil Não vou falar o nome De todo mundo não Vou falar Linda Malins O motorista do grupo Um abraço Para você Que bacana Então tá joia Ô Léo Eu quero agradecer O seu carinho A sua presença Aqui no programa E dizer pra você O seguinte As portas Vão estar sempre Abertas pra você Volte quantas vezes Você quiser Quantas vezes Você desejar E traga também Os seus amigos Que realmente Gostam de fazer O que você faz Tá bom meu irmão? Com certeza Com certeza Vamos cantar Mal sucesso? Vamos cantar Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Ele não é 10 Ele é 1000 Ele é show Brasil Léo da Mata Cantor e compositor O palco é todo seu Com a dançarina Cida Rodrigues É sucesso Brasil Léo da Mata Quero voltar pro meu sertão Viver feliz com minha cabocrinha Criar meus filhos Naquela casinha Olhando eles no chão A brincar Quero voltar pro meu sertão Para viver minha vida simplesinha Ver meu terreiro cheio de galinha E ter um galo pra Cacureja Quero voltar pro meu sertão Para acordar com o cantado galo Ouvi o chocalho bater no badalo Não sabia cantando no embozeio Quero voltar pro meu tempo Quero voltar pro meu sertão Quero voltar pro meu sertão Para viver minha vida sossegado Eu quero apenas cuidar do roçado Viver feliz com meu amor Quero voltar pro meu sertão Quero voltar pro meu sertão Criar meus filhos no chão Criar meus filhos naquela casinha Criar meus filhos naquela casinha Para viver minha vida sossegado Para viver minha vida sossegado Eu quero apenas cuidar do roçado Ele é Léo da Mata Brasil Cantor e compositor Só sucesso Maravilha meu amigo Léo da Mata Obrigado pelo carinho E pela presença na TV Sinec no Sabadão Esse programa vai ao ar das 16, 17 horas Todos os sábados Gente boa, gente amiga Ah sim, eu quero fazer um agradecimento especial Lembrar meus amigos tele e internautas Que nós estamos aí para mais de 214 países Viu gente? E agradecer também Com certeza as nossas repetidoras Com certeza são 58 repetidoras Retransmitindo o programa do Amigo Miguel E convidados no Sabadão Então tá aí o nome do Amigo Miguel O nome de toda a nossa diretoria A gente agradece esse carinho Essa parceria bacana, maravilhosa Esse carinho imenso, gostoso, maravilhoso Que vocês tem para com a TV Sinec E para com todos Com certeza os apresentadores aqui da nossa TV O nosso muito obrigado O nosso carinho a cada um de vocês Por que eu agradeço, gente? Porque eu aqui De frente dessa câmera aqui Sem você do outro lado Eu não sou nada Sem meus cantores Tá certo? Que cantam Que fazem essa festa belíssima, maravilhosa Sem a diretoria Sem os câmeras Eu não sou nada aqui Então a gente agradece a Deus Em primeiríssimo lugar E esse carinho gostoso, maravilhoso Por essa audiência fantástica Belíssima Que vocês Nos dão todos os sábados Aqui na TV Sinec Obrigado meu povo Obrigado minha gente Mas o sucesso não para O sucesso continua Ele é cantor Ele é compositor Ele vai mandar bem Vai mandar legal Representando a nossa Bahia Direto da Bahia Recebam com muito carinho Igor Show No programa Amigo Miguel E convidados Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Com a dançarina Cida Rodrigues É sucesso Vai garoto Eu tinha 15 anos Minha mãe passava o pano Pra poder eu viajar Cheguei na estrada Eu mandava só mensagem Eu estou indo pra São Paulo Pra poder eu trabalhar Sai da Bahia Eu tinha só 15 anos Minha mãe passava o pano Pra poder eu viajar Cheguei na estrada Eu mandava só mensagem Eu estou indo pra São Paulo Pra poder eu trabalhar Quando eu cheguei Minha mãe quis saber Como é que eu vou fazer Lá no mundo eu ficar Não acredito Que a família toda chora Mas até chegou a hora Para o norte ele voltar Minha mãezinha Hoje peço todo dia Peço pra Virgem Maria No mundo que eu já aprendi No mundo que eu já aprendi Eu acredito Que a família toda chora Mas é hora de ir embora Dá no norte o que dá sim Alô mamãe A que eu vivo A que eu vivo Mas estou bem Dá lembrança pra que tem Que eu te perguntar por mim E ela chora Ela peça todo dia É só pra Virgem Maria Ela sempre reza por mim Episodio Show No programa do amigo Miguel E convidados Boa tarde Boa tarde Miguel Tá tudo certinho? Tudo certinho Graças a Deus E a nossa dançarina O que você acha? Nossa dançarina está de parabéns Maravilhosa né? Maravilhosa Isso que é bacana né Igor? É isso aí É o verdadeiro artista Com certeza né? É verdade E ela teve a boa vontade De aceitar o convite Não é? Não ela não é dez Ela é mil Ela é show Brasil É show Brasil Meu amigo Igor Obrigado pelo carinho Fica a vontade Pra você deixar seu recadinho Para os amigos e amigas As suas redes sociais O seu telefone Pra show Tá certo? E dá o toque pra galera Vai Então Miguel Em primeiro lugar Uma ótima tarde Aí a todos Bastidores né? Que estão aqui junto com nós A nossa amiga Luana Titor Né? Da Bahia Diretamente da rua Da Cajá Tá? Está aí também A nossa Maria Renunes Né? Do Piauí Alô minha amiga Você que tá assistindo Aí a minha live Tá? Acompanhando aí Nosso trabalho aqui Na TV Cinete Eu agradeço a presença De todos vocês Pela audiência Vocês não é dez Vocês é mil Eu quero agradecer Também a galera Dali do município De Rafael Jambeiro Povoado do Cajueiro Nosso amigo Estevam Lima O nosso amigo Josué O nosso amigo Reginaldo Araújo Certo? Nosso amigo Baiano dos Teclados Que ele não está no grupo Mas com certeza Ele sabe de que eu tô falando Né? E não também esqueceu De agradecer a galera Que mora no bairro Do Varginha Da empresa DP Barros Isso Agradecer a todos Meus amigos Que curtem O meu trabalho Que gostam Do meu trabalho Que tem aquele carinho Por mim Que eu sei que vocês aí Têm um carinho Por mim Eu espero que esse carinho Nunca acaba Certo? Porque eu amo vocês também Seu restaurante Seu restaurante Sua padaria Sua loja Meu Vem comigo Conta comigo Que eu trago vocês Aqui ao vivo Na TV Cinete É uma nova onda É uma nova É emoção lá Tá vendo aí diretor Ô gente Cês tão vendo Como que as coisas Como é que funcionam É assim Esse é o Igor Show Antônio Oliveira Antônio Oliveira Nossa amiga Fátima Silva Aquele abraço Minha querida Esse é o Igor Show Viu gente Eu tô deixando o Igor Show Falar assim Vim meus amigos E minhas amigas Porque em breve Em breve com certeza Eu vou tirar umas folgas Descansar um pouco Também Porque eu mereço Na verdade E quem vai apresentar O programa aqui É o Igor Show Por isso que ele tá Soltando por aqui Não é verdade Aí todos vocês Nossos convidados Podem vir aqui Pro programa Ô meu Deus Ô lasqueira Flor de Goiabeira Acaba não mundão Mas tem o caboclo Da cara enroscada Rapaz Nunca diga que o amor morreu Pois se ele morreu É porque ele nunca nasceu O amor nunca morre Ele simplesmente Adormece nos braços Da saudade Da minha boca Para sua boca Tem a distância De um beijo Encoste mais um pouco Vou lhe matar De desejo Vocês sabem o que é isso Gente? Eu vou explicar para você É Você que é locutor de rádio Quer ser um apresentador De televisão Isso é o seguinte O caboclo tá aqui falando E pensando em outra coisa Entendeu? Com o negócio? Aí gagueira Sai tudo errado Que aqui é o seguinte O cérebro tem que pensar E a boca tem que abrir Senão é coisa de doido No rádio ainda tudo bem Mas na televisão O negócio é doido Viu galera? Então acontece essas coisas Mas tá bom Amigo Miguel Deixa pra lá Vamos tocar em frente O Igor O telefone pra show Vai O telefone pra show É 011-969-489-159 E as redes sociais? As redes sociais Tá lá Elenildo Oliveira Que é o Facebook Tá? No Youtube Você entrar lá no Youtube Só entrar na TV Cinec Vai ter todo o nosso trabalho aqui É Bacana Até então você pode entrar TV Ponto TV Cinec Miguel Miguel Já aparece você Aí vai estar todo o nosso trabalho aqui Tá? Que bacana Legal Legal Isso é Ô Igor E o CD tá quase pronto? Então gente Vocês aí Aqui tá Quantas faixas? Doze faixas Doze faixas Inclusive essa música que eu cantei aqui É do meu trabalho Do meu CD Não está preparada ainda gente Aqui apenas É só uma música Tá? Que eu pedi pra adiantar Pra trabalho Aqui na TV Tá bom? Mas essa música Estão trabalhando nela Pra ir pro CD Tá? Ainda não está preparada Presta atenção Não está preparada Pra ir pra sua mão ainda Tá bom? Mas logo logo E brevemente Com a fé em Deus Igor Show Na sua cidade Tá vendo aí meu amigo José? Meu amigo Estevão Lima É assim que se faz Viu Igor Show Ô Igor Vamos fazer o seguinte Estamos chegando aos finais do programa Eu como sempre Vou encerrar falando E você vai encerrar cantando Beleza Meus convidados Por gentileza Aqui no palco Eu quero agradecer O carinho da minha irmãzinha Cida Rodrigues Tá certo? Obrigado Meu de coração Meu amigo Meu irmãozinho Naná do Forró Meu amigo Meu irmão Léo da Mata Qual o nome do garotinho? Celso Celso Obrigado pelo carinho Viu garoto? Quer vir aqui? Pode vir Fica à vontade Tá bom? Fica à vontade Tá certo? Meu amigo Igor Show Obrigado Obrigado meus convidados Meus amigos e minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje, amanhã E todo o sempre meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica, belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha, na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Obrigado Janaína Obrigado Andréa Obrigado Rodolfo Obrigado a você Meu amigo teleinternauta Por esse carinho gostoso Maravilhoso Que vocês tem Para com o programa Do amigo Miguel e convidados E para com a nossa TV Sinec Encerrando o programa Com chave de ouro Ele, Igor Show Mandando bem Mandando legal Até sabadão Se Deus quiser E ele adquirir Com mais um programa Amigo Miguel E convidados TV Sinec A grande abraço Davi Mero Igor Show A porrada é mais forte É sucesso Abraço ao nosso amigo Sebastião Obrigado anunciem Obrigado älveo Eu quero alli Beleza Obrigado 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 Não aguento esta sua tarde Esse amor vai me matar Sou passarinho de boa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se irmão briga comigo Se você ama, perdoa Sou passarinho de boa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Igor Show Se você ama, perdoa Ele é sucesso Brasil Mandando bem, mandando legal No programa Amigo Miguel e Convidados TV Sinec no Sabadão É só sucesso Brasil Direto da Bahia Igor, Igor Show Sou passarinho de boa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Show de sucesso O Sabadão TV Sinec É show!